Olha quem encostou aqui agora galera, e olha a hora, rapaz você tava trabalhando até uma hora dessa Meu nego, aqui é 24 horas meu nego, aqui na roda 24 horas 10 horas da noite já velho, vambora Tá louco E aí? O que que tem aqui? Oxe, é ela né? Moça, não sei se é eu que tô mais agoniado pra ver essa moto e pra andar nela, você é o povo, quero eu andando nela Ó, vai ser da hora viu? Vai ser massa né? Puta merda Isso é boa que você já amaciou ela né? Bastante Aí sim Até no chão Eu sei Vai, vambora descer então né velho, carai, você é ponta firme mesmo hein velho Se eu falo que eu venho, eu venho Fez o compromisso e venho mesmo hein bicho Porra, 10 horas da noite a motoca tá aí galera Ave Maria Detalhe tá ó Ó Porra, aí cê manjou hein velho Aqui tem veneno né? Aqui tem veneno né? Tem aquele negocinho lá né? Tem aquele segredinho né? É esse daí né? Não pode falar não No vídeo Foi mal aí gente Esse daí não vai dar não Ah, vambora descer então né meu amigo É o jeito Não ficar enrolando assim não Vambora é nada Olha aí ó galera, daqui nós já vamos lá pra Sorocaba Olha os meus parceiros de Sorocaba aí Se apresenta aí meu amigo pra galera Não moço Não moço Fala alguma coisa Ah Pai foi rápido demais Vai meu Olha aí Aqui piso num homem barbeiro velho Eu? Balã? É isso aí fechou Vai meu amigo, se apresenta aí pra galera Bruno É nóis, vambora Cursão esse final de semana Só que antes disso vocês estão ligados né? Eita, bora dar um rolezão de dois tempos Nossa senhora Olha aqui Pra colocar no filtro da 450 Entra mais ar Top demais Entra mais ar E a moto corre mais né? Eu quero comprar uma dessa pra pôr no meu pulmão né? Será? Será que não acha não? Pô adaptador pra pôr Expandir ele É ué Vambora galera Rapaz, mas tu escapou de um sustento amar agora O homem ia dar um franhadão aí Cara, eu treinado ó Deu sorte véi Pô de reflexo Caralho Rapaz, tem uns dinhinha ó Galera Tem uns dinhinha já Galera O Brunão já chegou aqui ó Porra, parceirão nosso aí Brunão E nós tamo aonde aqui? No seu hotel né? No hotel aqui em Botarentinho É Alguém tava me ligando aqui Tá galera Já já eu vou atender Eu vou atender aqui e já já nós voltamos aí a falar É nóis Vambora Bora Brunão treinar ou não? Bora Aí ó galera Chegando aqui no Lion agora Tá Ó Nossa Tá top a pistinha hein véi Ó Molhada Gradeada Tem gente aí pra andar ó Top hein Eu já andei aqui galera Mas tem muito tempo que eu andei muito tempo mesmo ó Nem me lembro direito como é que é a pista É hoje pai véi É hoje pai véi É hoje que eu arranco essa gripe de mim véi que eu tomei cá Vocês tão vendo que eu to com a voz meio fã Meio sei lá né Ô vida boa hein véi Aí sim Tudo bem? Ó quem tá aqui ó Fala meu nego E aí bom demais? Tudo bem? Como é que cê tá? Ô bom demais e vocês? Tranquilo Ó Né eu tô crescendo ainda pô Ainda vou crescer pô O meu Deus Aí sim pô Vambora O cara do dói bonitinho ali O nordestino que não sai daqui tá me atrapalhando Não é? Caralho E aí meu nego Vambora né galera Vambora senão vai ficar tarde Bistei a roupona aí Só tem uma notícia ruim pra vocês Eu esqueci a GoPro véi Mas de boa Tem a câmera aqui né Alguém vai filmar né Vamos Tem alguém aqui que assim é grafista ou não? Bora meu nego Bora Bora moleque É agora hein meu filho Ih óh E aí Tu tá bom Rena E aí Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! E aí, gente? Vocês viram aí um pedacinho? Andei aí uns 15, mais 20 minutinhos. Aí. Que massa a moto, que massa, que massa. Nossa, muito massa. Vamos lá. Falei com o João Marques agora. Vocês viram que no último vídeo ele estava mexendo na suspensão, né? O que ele me falou? Para soltar umas duas voltas aqui na mola traseira. Justamente para quê? Para a traseira descer. O que eu estou tendo a impressão? Que a frente está muito assim. Na hora que eu chego com velocidade. Que eu freio a moto, ela fica mais assim ainda. E aí me dá a impressão que eu vou passar por cima da moto. E querendo ou não, isso está me atrapalhando um pouquinho. Não sei se a ciclística da moto mudou, né? Mudou o chassi, mudou tudo. Mas eu acredito que seja isso que está me deixando um pouquinho desconfortável nas entradas de curva. Então dá para ver que eu venho rápido e tudo. Só que na hora que eu estou chegando na curva... Pode chegar aí, meu nego. Eu tiro a mão muito antes. Você dá conta de soltar ou você quer que eu solto? Quer soltar ou quer que eu solto? Hã? Você solta? Solta. Ô, desgrama. Ó, você tem que soltar de cima primeiro. Ave Maria, o homem vai ficar uma alegria nós batendo chave na suspensão da moto. É isso aí, galera. Vamos organizar aqui agora. Terminar de apertar ali. Eu vou de novo. Achei massa demais. Só que é forte a moto. Tipo, a 125 é assim, é uma moto que você diverte. Essa moto aqui não dá para vacilar, não. Ela é muito forte, muito forte mesmo. Ainda está com escape, ponteira, V-Force. Então, não dá para vacilar, não. Eu ando o tempo inteiro, velho. Aqui tem muito tempo que eu não ando de dois tempos. De 250, não ando de 250. É forte desse jeito. Eu ainda não tinha andado dois tempos. Então, querendo ou não, eu estranhei um pouquinho. Fiz muita força no início e não consegui me soltar tanto, sabe? Eu vou fazer um treininho mais de boa para eu tentar me soltar mais agora. E aí, vamos embora ver. Cara, a GoPro fez falta, hein, galera. Treino massa desse daqui. Eu não trouxe a GoPro. Desculpa, tá? Foi mal mesmo. Esqueci ela carregando lá em casa. Tchau, tchau. Ah, Rosinha!